A URGS cresceu com Porto Alegre e o Campus Centro é onde tudo começou. A Universidade é abraçada pela cidade e ajuda a contar sua história com seus prédios centenários, que carregam a marca do tempo e dos sonhos. Tudo começou com a Escola de Farmácia e Química e com a Escola de Engenharia. O campus está no coração da cidade, cercado pelo Centro Histórico e pelo Parque da Redenção. A Faculdade de Arquitetura fica ao lado do prédio da TV e da Rádio e da Faculdade de Educação. Do lado da Reitoria temos o Salão de Atos, o Museu, o Centro Cultural. Do outro lado da rua ficam a Engenharia, o Direito, a Economia, o Castelinho, o Chateau, o Observatório Astronômico. Indo em direção ao centro, encontramos o Instituto de Artes e, no outro lado, a Escola de Administração, essa mais próxima do Guaíba, que segue em direção ao mar como a Universidade segue em direção ao futuro. Música 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 Música